DJ Rio do Marley A novinha chegou no baile muito louca Tomando uísque, virando lito na boca Um monte dela tava mostrando talento Mas só que ela tem aquele movimento A novinha chegou no baile muito louca Tomando uísque, virando lito na boca Um monte dela tava mostrando talento Mas só que ela tem aquele movimento A bunda dela faz aquele movimento A bunda dela faz aquele movimento Faz o bombo rápido, com o bombo lento Faz o bombo rápido, com o bombo lento Faz o bombo rápido, com o bombo lento Faz o bombo... Ei, seu movimento Faz o bumbum rápido, o bumbum lento Faz o bumbum rápido, faz o bumbum lento Faz o bumbum rápido, faz o bumbum lento Faz o bumbum, feito o movimento Suiga, senhor Gasga o pé A novinha chegou no baile muito louca Tomando uísque, virando lito na boca O monte dela tava morta do talento Mas só que ela tem aquele movimento A novinha chegou no baile muito louca Tomando uísque, virando lito na boca O monte dela tava morta do talento Mas só que ela tem aquele movimento A bunda dela tem aquele movimento A bunda dela tem aquele movimento A bunda dela tem aquele movimento Faz o bumbu rápido, faz o bumbu lento Faz o bumbu, faz o bumbu, faz o bumbu Chama no piseiro, isso é pegada do Stanley Balança, balança Em nome de Nubia Oclos, Salafarias Dedé do Xenô, chama no piseiro E na estrada da vida, vou seguindo e levando Você no meu pensamento e ao pouco te esquecendo Meu silêncio já diz tudo Coisa que de mim não sai Você falou que não me ama mais Eu sofri, eu chorei E agora sou eu que não quero mais Eu sofri, eu chorei Sou eu que não quero mais Na estrada da vida, vou seguindo e levando Você no meu pensamento e ao pouco te esquecendo Meu silêncio já diz tudo Coisa que de mim não sai Você falou que não me ama mais Eu sofri, eu chorei E agora sou eu que não quero mais Eu sofri, eu chorei Sou eu que não quero mais Dei a volta por cima, dei a volta por cima Chamando o piseiro, menino E essa é a pegada do Stanley Zé Neto Gravações Bora meu parceiro Felipe Barbero Alisson Cabinho Açaí do Papatinho Tamo junto hein pai Rasga o pé Essa é a pegada do Stanley Esse é o novo hit Todo mundo vai gostar Pegada do Stanley Tá voltando é pra gerar Se liga no movimento A nova do verão Quando toque esse solinho A novinha vai Esse é o novo hit Todo mundo vai gostar Pegada do Stanley Tá voltando é pra gerar Se liga no movimento A nova do verão Quando toque esse solinho Essa novinha vai Tem várias novinhas Descindo até o chão Botei várias novinhas Descendo até o chão Botei várias novinhas Descendo até os dez Botei várias novinhas Descendo até o chão Esse é a pegada do Stanley Eita porra vai Swing é esse legal Esse é o novo hit Todo mundo vai gostar Pegada do Stanley Tá voltando é pra gerar Se liga no movimento A nova do verão Quando toque esse solinho A novinha Esse é o novo hit Todo mundo vai gostar Pegada do Stanley Tá voltando é pra gerar Se liga no movimento A nova do verão Quando toque esse solinho A novinha Tem várias novinhas Descendo até o chão Botei várias novinhas Descendo até o chão Botei várias novinhas Descendo até o chão Botei várias novinhas Descendo Desce 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 Esse é a pegada do Stanley Mais uma da VK E essa pegada do Estânio é o vivo O nome dele é Zé Neto Gravações Poxa, nega E foi assim a minha história com ela E era eu e ela O tempo passou, ela mudou Descuidei, perdi o meu amor Descuidei, perdi meu amor Hoje fico só na vontade De voltar ao passado e de tê-la em meus braços Descuidei, perdi meu amor Hoje fico só na vontade De voltar ao passado e de tê-la em meus braços Chama no que zera aí Balança, balança E essa pegada do Estânio é o vivo E foi assim a minha história com ela Era eu e ela O tempo passou, ela mudou Descuidei, perdi o meu amor Descuidei, perdi meu amor Hoje fico só na vontade De voltar ao passado e de tê-la em meus braços Descuidei, perdi meu amor Hoje fico só na vontade De voltar ao passado e de tê-la em meus braços Descuidei, perdi meu amor Descuidei, perdi meu amor Hoje fico só na vontade De voltar ao passado e de tê-la em meus braços Chama no piseiro, vem, vem, vem Descuidei, perdi meu amor Hoje fico só na vontade De voltar ao passado e de tê-la em meus braços Chama no piseiro, menino Cê pega no Estânio é o vivo Essa daqui é show, papá Uma porrada nos peitos da gente, viu? Todo mundo tá dançando, tá botando em fazerá Todo mundo tá dançando, tá botando é pra lascar É uma forma danada quando chega pra dançar É uma forma danada quando chega pra dançar Todo mundo tá dançando, tá botando é pra lascar É uma forma danada quando chega pra dançar Mas é uma forma danada quando chega pra dançar Pedir pra ela dançar, pedir pra ela dançar Ela pediu arrego, pedi pra ela dançar Pedir pra ela dançar, pedi pra ela dançar Ela pediu arrego e disse assim o quê? Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar Essa dança é muito louca, bata mesmo, é pra lascar Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar Desse jeito eu não aguento, bata mesmo, vai Ê, Ê, Ê E essa pegada do estalão Todo mundo tá dançando, tá botando é pra lascar É uma forma danada quando chega, paga É uma forma danada quando chega, paga Todo mundo tá gostando, tá botando é pra lascar É uma forma danada quando chega, paga Pedir pra ela dançar, pedir pra ela dançar Ela pediu arrego, pedir pra ela dançar Pedir pra ela dançar, pedir pra ela dançar Ela pediu arrego e disse assim, vá Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar Desse jeito eu não aguento, bata mesmo, é pra lascar Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar, Ê rapaz, devagar Essa dança é muito louca, não paro de dançar Pagada do estalão Pagada do estalão Fala por aí que eu não penso em viver me procurando Desse jeito eu te quero bem, mas vem longe de mim Vê se suma e deixe em paz, por favor Agora, chora, lente derramado Eu não fui ocupado Dessa história Agora, chora, lente derramado Eu não fui ocupado Dessa história Desse fim Desse amor Mal amado Chama do piseiro Da pegada É tu, Stanley Em nome do meu parceiro Dedé do Xenon Salafarias Limpia óculos Pepe do Centecel Tio de Céus Alô meu patrão Felipe Barbeiro Leca do Peixe Alisson Cabelo Vitre do Pão Açaí do Papatinho Vem com nós assim, ó Todo mundo aí falando Que você tá me queimando Fala por aí que eu não penso em viver me procurando Desse jeito eu te quero bem, mas vem longe de mim Vê se suma e deixe em paz, por favor Agora, chora, lente derramado Eu não fui ocupado Dessa história Agora, chora, lente derramado Eu não fui ocupado Dessa história Desse fim Desse amor Mal amado Chama do piseiro Da pegada do estelé ao vivo O nome dele é Zé Neto Gravações Bora, Zé de Freitas Vem com o nó Bora, balançar Vem com isso A pegada do estelé ao vivo Nós também falamos de amor, papai É caro do estelé Vem, para de se enganar Ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Você tá com saudade daqui Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Vou largar logo esse sujeito Vou correr aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Vou largar logo esse sujeito Vou correr aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Vem, admite aí, você tá com saudades aqui, saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, rola galaga esse sujeito, corre aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, rola galaga esse sujeito, corre aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, é tão braque não se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama Prepara o olho que lá vem o churro, prepara o gosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonhos, para os piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar, é só você e o teu coração Não adianta nem espernear, e dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrer Prepara o olho que lá vem o churro, prepara o gosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem o churro, prepara o travesseiro que lá vem sonhos, para os piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar, é só você e o teu coração Não adianta nem espernear, e dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrer Quem me fez sofrer, agora tá sofrer Em nome de Johnny Cell, Salafarias do Bioclos, Pepe do CTCL, Alisson Cabelo, Felipe Barbeiro, Leca do Peixe Vitrinho do Pão, meu parceiro John, Açaí do Papatinho, com nós